A noite de gala em comemoração ao aniversário de 81 anos do 8º Batalhão foi toda especial e cheia de homenagens. 15 policiais foram agraciados com certificados de destaque operacional e outras 10 pessoas receberam destaque também pela colaboração e parcerias firmadas ao longo dos anos e que deram certo, como o caso da UFLA. Faz parte da missão da nossa universidade essas parcerias, eu acho que nós precisamos trabalhar mesmo para atender a demanda da comunidade e nesse sentido atender a demanda do município é muito importante e a Polícia Militar de Lavras tem sido uma parceira muito importante para nós, tem nos atendido também em relação às nossas demandas, então eu falo sempre que é uma parceria de mão dupla e tem sido muito importante para todos nós. O comandante da 6ª região fez questão de destacar a importância da comemoração dos 81 anos de fundação do Batalhão da Polícia Militar em Lavras. É um motivo de celebração, de festa para todos nós, principalmente para o cidadão lavrense, é um batalhão de nome, de história, batalhão extremamente importante para a Polícia Militar de Minas Gerais e para a região. Temos colhido muitos e bons frutos nesses anos, principalmente agora nos últimos anos, com reduções da criminalidade, com implantação de vários projetos sociais e isso nós comemoramos em conjunto, Polícia e comunidade. A noite celebra também a colaboração da comunidade com a Polícia Militar, uma parceria que tem dado certo. Esse evento vem para coroar esse elo entre a Polícia Militar e a comunidade, essa parceria dos pilares da Polícia Militar, que é a Polícia Comunitar e Direitos Humanos e o PROERDE. Para o Tenente Coronel Antônio Claré, são 81 anos de glórias e conquistas. Para a gente é gratificante, como oficial da Polícia Militar, servir em uma unidade tão histórica como essa, é uma coisa que a gente traz para o nosso currículo e que vamos levar para o resto de nossas vidas. E para celebrar essas conquistas, nada melhor do que começar ouvindo a apresentação da banda de música, tocando o Eicônife. O concerto abordou temas musicais que marcaram épocas. Lágrimas de clarinete foi interpretada a Bela Banda com solos da 1º Sargento Franciane. E o público aprovou o repertório. Eu acho muito importante um evento que é para a aproximação da Polícia Militar e da população e dar-nos de presente essa música boa. Maravilhoso. Muito lindo. Estão de parabéns. Excelente. Estão de parabéns. Estão de parabéns.